Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Ag. Automecânica de Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4, o seu canal de caminhonetes do Youtube. Moçada, e vamos direto ao ponto, direto ao ponto. Como apagar a luz do T-Belt da SW4 1998. Vamos lá? Então vamos ver o que vocês querem ver é ser visto, não é isso? Então vamos. Agora, compondo o conjunto de troca de correia dentada, você precisa trocar a luz do T-Belt, certo? A luz do T-Belt é a luz de aviso que precisa ser trocada a correia dentada na linha Toyota que possua correia dentada no motor, certo? Muito bem. A luz do T-Belt, essa luz aí no painel acesa, que o que acontece, ela, quando você dá a partida, ela tem que desligar. Essa outra luz vermelha aí é a luz da porta. É só fechar a porta que ela apaga, certo? Muito bem. Essa T-Belt laranjadinha aí, ó. Quando der a partida, tem que apagar. Como ela é uma luz alarme, ela só vai apagar quando a gente fizer o reset dela. E a gente vai fazer ele... agora. Ou melhor, daqui a pouco, quando acabar de montar... Cadê o flash dang? Quando acabar de montar a parte da correia dentada, aí a gente parte para apagar a luz do T-Belt. Combinado? Bora lá, então. Você já deu brincada no like? Já que você deu essa brincada no like agora, você já se inscreveu no canal? Exatamente. Eu quero saber por que você ainda não é inscrito nesse canal. Esse canal é top. Confia em mim. É top. Beleza? É isso aí. É isso aí. Flash neg realizando a remoção do painel. Tira a parte de baixo aqui do console. Tira ali a parte do chicote do painel. Temos aqui nas mãos agora o painel da caminhonete, certo? E claro, protocolo agra, moçada. A gente vai aproveitar. Deixa eu mostrar aqui para o pessoal. Vamos dar uma limpada. Vamos tirar fora essa lente. Vamos dar uma limpada aqui dentro. Pena que essa lente não solta da moldura. Mas vai dar para dar um talentinho. Mesmo assim vai dar para dar um talento. Deixa eu mostrar aqui. Pera aí, fechinha. Deixa eu ir para o outro lado aqui. Olha lá. Moçada, olha aqui. Olha aqui. Você tem que remover o painel. Segurei, fechinha. E tirar esse parafuso aqui, ó. Este. Só tem ele atrás do painel junto. Dois parafusos, ó. Os dois aqui, ó. Só tem ele. Só tem esse parafuso aí, ó. Aqui e aqui. Então você tira ele daqui e coloca aqui. Vai apagar. Da próxima vez você tira daqui e coloca aqui que ele vai apagar. Pronto. Pronto. Luz do T-Belt apagada na SW4-1998. Em todas dessa geração aí. É desta maneira que se apaga a luz do T-Belt. Beleza? A luz do T-Belt apagada agora. Vamos fazer uma limpeza no painel. Dá aquele talentinho ali. Dá uma limpadinha. Protocolo Águia, moçada. Protocolo Águia. Pessoal, eu falei que essa lente não saía, né moçada? Pois é. Mas essa lente saía, eu me confundi. É da modelo Garboso que a lente é presa nessa moldura interna do painel aqui, tá vendo? Muito bem. Então a gente vai tirar, ó. Tirou fora a lente. Tirou fora a moldura do painel e desmontou o painel. Vamos dar um talento aqui no painel agora. E montar ele certinho, bonitinho. Que a gente vai ficar satisfeito com o painel limpinho. E com o protocolo Águia aplicado. Certo? Claro. Para apagar a luz do T-Belt é só fazer aquilo ali. A gente poderia apagar a luz do T-Belt e botar o painel para o lugar. Mas já está fora? Vamos dar esse grau no painel. Vamos dar essa... Vamos dar esse protocolo Águia. É uma maneira superior de manutenção automotiva. Beleza? Vamos lá então. Após a limpeza do painel, vamos voltar com ele para a caminhonete. Vamos fazer a instalação novamente aqui no... Na SW4. Esse cheirinho da SW4, moçada. Cheirinho de couro impressionante como ele permanece por tantos e tantos anos. É, Alex? Uhum. Esse cheirinho endossicado. Por mais que o dono fume, tem o cheiro de cigarro, mas tem o cheiro do couro da SW4. Olha o painel como é que ficou esse talho, moçada. Limpinho. E esse é o protocolo Águia, moçada. E claro, daqui a pouco a gente vai testar para ver se a luz apagou, não é mesmo? Vamos testar, Alex. Está ligado o chicote aí? Deixa eu não passar a linha aí na posição certa aqui. Antes de acabar de montar, moçada, vamos lá ver se apagou a luz do T-Belt. Então vamos. Liga a chave. Olha lá, ela lá, está vendo? Só um momento, deixa eu ir para esse lado aí. Tem ideia, depois que vale não. Ó, a luz do T-Belt aí, certo? Com o carro só com a chave ligada, ela fica acesa, ok, certinho. Agora da partida ela paga, vai. Ah, ô, 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 ô. Serviço Top Gun. É isso aí, está vendo? Apagou a luz do T-Belt, ó. Agora, acabar de montar. Top essa dica aí, né? Fala a verdade. Show de bola, não é mesmo? Após essa dica Top Gun Se inscreve no nosso canal Ativa o sininho e dá like no vídeo Isso Dá like no vídeo Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo, se Deus quiser E aquele abraço Transcrição e Legendas por Quintena Coelho